Mais que sustentabilidade, a Horta Aromática da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, inaugurada em novembro, visa proporcionar saúde e qualidade de vida para alunos e funcionários da instituição. O projeto da Horta inicia como um projeto inicial para colocar a enfermagem dentro desse universo de trabalhar a sustentabilidade. Então é um projeto inicial da comissão e que a partir da inauguração da Horta nós estamos pensando em outras atividades, em outras temáticas para trabalhar com a questão da sustentabilidade. Não entendendo a sustentabilidade somente como aspecto do meio ambiente, mas começando com o meio ambiente para dar esse pontapé inicial. O projeto é fruto de uma parceria com a Faculdade de Engenharia Agrícola e o Grupo Gestor de Benefícios Sociais. Márcia, funcionária da FEAGRE, foi quem teve a ideia. A gente voltar um pouco às raízes, porque a questão da industrialização, a gente viu que as crianças, tem hoje a falta de você pegar a planta, o temperinho ali direto da horta. Eu acho que a questão de você ter a questão artesanal, na hora de você cozinhar, você ir lá buscar a sua cebolinha, a sua salsinha, sentir aquele cheiro e você picar na hora, eu acho que é o diferencial. Então assim, você ainda vai ter sem agrotóxicos, sem a questão da química, você ter a questão mais natural, direto da sua hortinha, que você plantou, você viu germinar e você está colhendo e usando na sua comida. Eu acho que não tem preço, é o diferencial grande. No princípio, o nosso projeto era ficar na Faculdade da Engenharia Agrícola com um projetinho nas floreiras. E aí a Faculdade de Enfermagem pediu o nosso auxílio para que a gente pudesse implementar essa horta que eles têm aqui. Eu já tinha uma horta e estava um pouquinho parado. Então nós fizemos algumas reformas, instalamos um sisteminha de irrigação, que é um sisteminha de microaspersão pequenininho, que usa a própria água da torneira. E plantamos algumas ervas aromáticas, tempero, mas com o intuito das pessoas poderem vir aqui, ter um passatempo, se divertir também, porque é uma coisa gostosa, agradável. E poder ter um temperinho, fazer um chazinho com alguma plantinha que eles queiram. A ação tem apoio do GGBS. Eu vejo que a gente tem que pensar na questão de aprovar questões como essa de sustentabilidade e tudo mais. Então eu acho que o GGBS, essas situações, vem ao encontro do que se torna benefício ao funcionário de se voltar àquilo que realmente vem trazer esse suporte, de atender essa expectativa do que é sustentabilidade para uma universidade como a nossa. A gente tem que estar aprendendo realmente a valorizar essa questão da sustentabilidade, considerando hoje a questão de energia, a questão da própria água que está escassa, e pensar em produtos naturais, acho que isso é importante, até pensando na questão da própria saúde também. A inauguração contou também com a presença das crianças da Dedique, que abrilhantaram o evento com o coral e fizeram plantio das primeiras mudas da horta. Música Música